Quais seriam as 5 companhias aéreas mais ricas da atualidade? Eu me chamo Egidio Motta, um engenheiro civil apaixonado por engenharia aeronáutica e a única forma de a gente saber quais são as companhias aéreas mais ricas da atualidade é saber quais são os valores de mercado dessas companhias aéreas. E essa fonte que você está vendo aparecendo no vídeo divulgou essa semana uma lista das 50 companhias aéreas mais ricas em 2023. E eu vou apresentar para vocês agora quais são as 5 mais ricas do mundo. Em quinto lugar, a Southwest, companhia aérea americana, a única desse top 5 que é voltada para o baixo custo é uma empresa que só tem um Boeing 737 na sua frota. Olha a frota dela aparecendo aí. Ela tem 813 aviões, todos eles são Boeing 737, tem da versão 700, da 800 e da Max 8. Tem 785 aviões em serviço e 28 estacionados. Valor de mercado da empresa, 4.7 bilhões de dólares. Em quarto lugar, aparece a Emirates, que se comparada com a Southwest, tem uma frota bem menor. Olha a frota dela aí. Tem apenas 264 aviões, mas é a maior operadora de A380 do planeta com 119 unidades em sua frota. Toda a infraestrutura da empresa e também a sua frota, que inclusive parte ali da frota é da própria Emirates. Muitas pessoas acham que é leasing, mas ela comprou uma parte da sua frota, então pertence a Emirates. Somado a tudo isso, a empresa vale 5.1 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, a United, com um valor de mercado de 7,8 bilhões de dólares. Vou colocar a frota dela aí para vocês verem, né? É a primeira aqui do nosso ranking, que tem mais de 900 aviões. Ela tem 921 aviões em sua frota, 874 operacionais e 47 estacionados. Um destaque aí para a quantidade de 737s, né? Ela tem 444 Boeing 737 em sua frota. Em segundo lugar, a American Airlines. Eu confesso que eu achava que ela era a mais valiosa do planeta. Ela tem um valor de mercado de 8,5 bilhões de dólares. Foi fundada lá em 1926 e tem uma frota de 950 aviões. Sendo que desses, os 913 estão operacionais e 37 estão estacionados. Com destaque aqui também para o Boeing 737, que ela tem 340 unidades. Mas também, olha lá, tem 279 A321 em sua frota. Imagina a infraestrutura dessa companhia aérea quando falamos de manutenção. Pensa, dar manutenção em 950 aviões regularmente. É para poucos, né? Por isso que ela tem esse valor de mercado aí de 8,5 bilhões de dólares. E em primeiro lugar, a Delta Airlines, outra companhia aérea americana. A frota dela tem 961 aviões em sua frota, 891 operacionais, 70 estacionados. Dando destaque aí para os 224 Boeing 737s que estão presentes aí na frota da Delta. O valor de mercado, 8,9 bilhões de dólares. Lembrando aí que por conta da pandemia, essas empresas tiveram aí uma queda brusca nos lucros. E com a volta aí, com a abertura dos países, né? Agora, recentemente, até a Coreia do Norte voltou aos seus voos internacionais, né? O lucro dessas empresas foi voltando ao patamar normal e elas, consequentemente, foram voltando a se valorizar. Um detalhe, a Delta, que está ocupando o primeiro lugar, é uma das únicas companhias aéreas que divide aí todos os anos mais de 1 bilhão de dólares com seus funcionários. Muitas pessoas não entendem o porquê dessa divisão, né? Porque a Delta, no passado, foi salva pelos seus próprios funcionários, que inclusive fizeram uma vaquinha, pegaram dinheiro emprestado. E quando a empresa não conseguia comprar nenhum avião sequer, eles fizeram uma grande vaquinha e compraram 767 zerinho de fábrica. Esse aí que você está vendo. O que ajudou ali na recuperação da companhia aérea. E hoje a companhia aérea segue dividindo aí seu lucro bilionário com os seus funcionários por conta dessa parceria que vem desde lá da década de 80 e que permanece até os dias atuais. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. E até a próxima.